O NAMA SHIVAYA Onde a gente não preconcebe que o nosso progresso é linear e positivista. A gente está com um sistema... Isso eu não estou nem falando de ciclo menstrual, que é toda, digamos, uma outra dimensão de conversação. Estou falando desses processos que o corpo pode simplesmente ter, e a gente não conseguir explicar, e beleza, bola para frente. Ok? Então, esse foi o papinho de introdução do Upavana Muktasana de hoje. Vamos à nossa prática de pé. Ok? Vamos lá. Deve estar lá no quarto, em algum canto. Não sabia. Hoje a gente vai fazer a prática de quadril, bacia, na parte de pé. Então, eu vou ficar um pouco mais aparecendo a parte aqui de baixo, porque a cabeça... A cabeça hoje não precisa tanto aparecer. Ok? Na última sessão, a gente fez bastante ombro, certo? No final do ombro, a gente já estava fazendo aquele movimento que a bacia estava acordando. Então, vamos pegar dele e vamos, digamos assim, dar uma emenda. Vamos ficar aqui dando uma aquecidinha na bacia. Fez ombro em uma direção, podemos fazer no outro. E cordão, gente, brinco, essas coisas, gente. Não precisa durante a prática. Depois, deixa de lado. Bom, aí agora, inspira. Pode botar a mão aqui um pouquinho, como se tivesse mão de vovó, sabe? Quando a vovó faz assim, tipo, ai, meu neto, minha lomba, netinho. Isso. Aí, expira. A mão vai aqui pra frente. É, meu neto, é, ovata, ovata. Inspira. Joga a mãozinha ali pra dar um apoio. Usa bem a pressão no pé. Evita tirar a pressão do pé. Deixa o pé acordado. Expira. Vai lá pra trás. Aí, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, na média, tá? Vamos fazer aqui só mais uma. Inspira. Ah. Se puder soltar um sonzinho de vez em quando, gente, o corpo agradece. E gemer durante a prática. Ah. Ajuda a soltar a emoção do nosso sistema. Ah. Inspira no centro. Aí, agora, joga um pouquinho o peso pra um lado, o braço pro outro. Inspira no centro. Expira na lateral. Começa a fazer um pouco da nossa havaianazinha. Inspira no centro. Deixa o braço ir pro outro lado. Ah. Começa a soltar bem a lateral. Ah. E vai apertando o pé no chão, de forma que você solte esse quadro. Deixa o quadril em... Deixa o quadril ser projetado um pouco mais, na medida em que o braço contrabalanceia o movimento. E acreditem, gente. Gemer ajuda a relaxar. Muito bem. Aí, vamos aproveitar que a gente tava fazendo esse movimento. Vou fazer aqui um pouco mais pra cá pra ficar mais fácil de ver. Joga o peso um pouquinho sobre a dobra dos pés. Pouca coisa. Não força ainda muito o tornozelo, não. Só finge que você vai torcer o tornozelo no sentido que a gente, quando se machuca, joga um pouquinho do peso. Não demais, porque o tornozelo ainda tá frio. Ok? Agora, a gente pisa um pouco pra parte de dentro do pé também. Aperta a parte do arco do pé um pouco no chão. Isso. Soltamos um pouquinho mais da bacila. Agora, a gente vai fazer o movimento mais tradicional, né? Pode botar a mão aqui, mais ou menos, debaixo da crista helíaca. Respira, e aí inspira, expira, e aí inspira, indo pra uma lateral, expira, descendo por outra lateral. Procura fazer isso com a sua cabeça razoavelmente estacionada no meio. Sem que ela mexa muito, de forma em que a gente não esteja compensando os lugares que são mais duros, fugindo de tirar o peso. A cabeça serve como um ponto de orientação, um ponto de estabilização. Faz isso algumas vezes. Observa o que tá acontecendo no seu pé também. Às vezes, a gente rouba nessa parte, tirando muito o peso do pé. Aí fez algumas vezes, o que for suficiente. Quando chegar atrás, deixa o movimento parar devagar. Aí passa um pouquinho, e aí volta pro outro lado. Inspira, indo com o corpo pra frente. Expira, indo com o corpo pra trás. Essa velocidade aqui, já é uma velocidade relativamente rápida pra fazer esse movimento. Quem aguenta botar um 0.75 no speed aí? 0.5. Pode fazer isso bem devagar, gente. Você acordou, 3 da manhã não sabe o que fazer? Pronto! Já resolveu a tua vida. Pode ficar lá no 0.25 do speed. Nesse daqui. Observando as emoções. Se a gente faz assim, mal dá pra observar a respiração. Quanto mais devagar a gente faz, mais a gente pode perceber as emoções que estão passando no nosso sistema, só que a gente tá passando muito rápido pra perceber elas. Beleza. Junta os pés, faz força no chão pra baixo, empurra o chão, faz força, cria força ali no seu tornozelo, no meio do seu pé, empurra um pé contra o outro, empurra os pés pro chão, cria circulação de retorno, e agora vamos dar umas batidinhas. O som na boca não precisa necessariamente, mas no pé precisa. E relaxa. Muito bem. Agora a gente vai pegar o nosso bambolê mágico. Se você tiver um bambolê em casa, essa hora é ótima. E vamos começar a fazer um pouco de bambolê. Quem nunca fez bambolê, faz qualquer coisa esquisita que tá tudo bem. Não tem problema. Mas, deixa o seu movimento ficar um pouco mais amplo agora, fazendo com que a gente trabalhe um pouco mais a região do baço e do fígado. Ok? Pra galera que tem já prática de bambolêzão, fica lá com o bambolê pra cima, etc. Mas, um pouco de bambolê na sua vida, gente, diminui muito o estresse no seu baço e no seu fígado. Aquilo é uma ótima terapia. Pro outro lado, aquecendo o movimento. Esse lado eu já não sei bambolêar também, não. Isso daqui é meio trouxa, esse lado, o outro lado é melhor. Dá uma bambolêada. Sobe o bambolê lá pela mão, bambolê com a cabeça. E desce o bambolê. Solta um pouco a energia. Isso, pode pular também. Agora, joga um pouco mais de peso nos tornozelos. Começa a criar ou retornar a flexibilidade sobre os tornozelos. Isso é muito bom pra quem, tipo, tem que trabalhar em lugares que você pode torcer o pé. A gente perde muito esse alongamento do tornozelos no nosso mundo contemporâneo. E jogar esse peso, assim, num tornozelo primeiro no outro tornozelos é bem bom. Agora vamos tentar pisar na borda externa do pé. Agora que o tornozelos está um pouco mais quente. E amassar a borda externa do pé. Vocês provavelmente vão sentir bastante dor nesse processo. Não precisa ser tortura chinesa aqui. Faz dentro do que é comportável a dor. Ok? Muito bem. Fazer um pouquinho do Yoga dos Bichos. Agora, com uma distância mais ou menos, um pouco mais de um palmo no chão, seu, com os pés apontados de esqui pra frente, na linha da bacia, a gente vai começar a fazer um movimento suave de giro. Ainda suave, gente. Não precisa fazer um movimento muito grande, não. Começando a fazer o giro onde a bacia está um pouco presa, por conta dos pés. E a gente está trabalhando a parte de baixo da coluna. Não a parte de cima ainda. Os pés presos assim evitam que a gente torça o alto da coluna, né? O meio das costas. A gente está trabalhando a região da bacia. Muito bem. E aí, dentro dessa postura mesmo, uma postura meio do cavalo, assenta um pouquinho, escreve um e-mail, limpa o banco com o bumbum, trabalha um pouco a regação na bacia. Se cansar muito, suspende. Se a calça prender, puxa a calça antes de descer. Não precisa descer muito ainda, não. E volta. Agora, pode abrir um pouquinho mais, quase nada, a perna. E fazer a rotação um pouquinho mais solta. Os pés ainda para frente. Mas agora já dá para chegar um pouco para o meio das costas. Porque o pé passou da linha, mas a gente já está com o nosso joelho mais aquecido. Não precisa bater nas costas ainda. Se bater nas costas, cuidado com o vato. Porque ele, no geral, não gosta de um tapão assim, não. Aí, de novo, força no chão, pressiona, levanta o dedo dos pés, dedo de pato assim. Levanta, levanta, levanta. Agora, amassa, 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 dedo de macaco, de primata. E solta. Trabalha bem os pés. De novo, se precisar, puxar a calça para descer, para não ficar mordendo o joelho, né? E pode descer um pouco mais. Aquecendo a bacia. Manda atenção. Leva os braços para frente. Evita deixar o teu peso cair muito para frente. Evita o teu peso deixar muito para trás. Força a musculatura da coxa. Sobe. Morto. Aí, de novo, vivo. Aquece, observa o calor. Sendo mobilizado da bacia para o resto do corpo. Espreme a bacia. E volta. Estica bem lá para cima. Estica, estica, estica. Buxa, pega bem lá em cima. Muito bem. Agora sim, o pé pode abrir um pouquinho, não ficar tão dentro do esqui, para fazer com que o movimento, ele possa ser para a parte superior. E aí, a mão, é melhor que ela bata no ombro. E não nas costas. A mão que está girando, pode bater no ombro. E essa mão que vai atrás, cuidado para não bater no rim. Mantenha o pé no chão. Evita que o pé solte. A gente já abriu o caminho com o dedão, para poder fazer o giro completo. Deixa a cabeça aí, mas o pé mantém a coluna estada. E aí, vai barando. Agora um pouquinho de gorila. E se o vizinho não estiver reclamando, você pode, tipo, bater com o calcanhame. Tá bom? Chega, gente. Para. Agora quem tiver de óculos é bom tirar, porque senão ele vai voar. Para a gente fechar essa parte. A gente vai fazer um pouco de... Então levanta as mãos. E quando descer, faz um rá. Rá. Deixa a cabeça pousar. Recolhe a cabeça desenrolando com o queixo próximo. Levanta. E agora dois rá. Rá, rá. Deixa a cabeça pensar um pouquinho. Volta. Caso estiver incomodando muito, sobe um pouco a calça. Três. Rá, rá, rá. Volta. Quatro. Rá, 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 rá. Cinco. Rá, 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 rá. Seis. Rá, 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 rá. Perder a bola não tem problema. Sete. Rá, 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 rá. Oito. Rá, 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 rá. Nove. Dez. Rá, 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 rá. Onze. E douze. Se tiver uma crise de risco, pode seguir um pouquinho Junta os pés em Tadasana Aperta os pés no chão Tome consciência do que está acontecendo no seu corpo nesse instante Aperta os pés no chão